Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, como sabe, a Praia de Moledo do Minho é uma grande referência, quer em termos de beleza, pela sua qualidade em iodo, pela sua paisagem, até para o surf, para os desportos nossos, muito apreciada. Também, infelizmente, à semelhança de muitas das nossas praias da Orla Costeira, tem graves problemas de erosão, que se vem verificando ao longo dos anos e tem havido várias intervenções no sentido de mitigar o problema, nomeadamente, quer do Cordão do Naro, que vai até à Praia da Foz do Minho, quer no próprio areal, que por vezes vai diminuindo e chegamos a ter algumas alturas em que até o próprio areal quase desaparece. E tem havido, ao longo dos anos, diversas intervenções no sentido de minorar este problema e mitigar este grave problema de erosão que temos, o que voltou a acontecer este ano. Sr. Ministro, aquilo que parecia uma intervenção absolutamente pacífica, como tem sido desde sempre, este ano não o foi. E não o foi porque, julgo que o Sr. Ministro até saberá, porque aproveitou-se a dragagem do Rio Minho para a deposição dos inertes resultantes dessa dragagem no areal e também no Cordão do Naro. Sucede que, segundo várias queixas que temos vindo a receber, para além de ser o conjunto dos inertes, digamos assim, não ser areia, no sentido que se entende, provoca, para além das questões estéticas, maus cheiros de que as pessoas se queixam. E isto tem-nos trazido algumas preocupações, principalmente sabendo, segundo as informações que temos, que é uma obra que foi acompanhada pela APA e, portanto, mais estranheza ainda nos causou. E a grande preocupação que nós temos, Sr. Ministro, primeiro é se temos garantias que o material ali depositado está entre quaisquer formas de contaminação e também de que o material depositado não implicará alterações na praia em termos de coloração dos areais, de granulamento e de conforto balneário. Muito obrigada, Sr. Ministro.